Brasil, se nessa terra tudo o que se planta dá, o que acontecia com o Nordeste? O que acontecia era o descaso, o desrespeito com o povo, a promessa vazia. Com um presidente que respeita seu povo e que trabalha de verdade para vê-los bem, tudo germina. Tudo cresce, sem corrupção e com muito trabalho e dedicação. O nordestino não vai embora da sua terra por causa da seca.